A energia contagiou o parque da cidade na manhã de domingo, dia 25 de setembro, com a segunda corrida e caminhada da saúde em prol do Hospital São Francisco. O intuito do evento foi arrecadar recursos para a reforma do centro cirúrgico. E o desafio foi percurso de 7 quilômetros para a corrida e 2,5 quilômetros para a caminhada. A quantidade de inscritos, a gente quase bateu os 1.200 inscritos. Até nós, jornalistas, resolvemos encarar o desafio vivenciando essa experiência esportiva e registrando relatos de quem participou. Aqui eu e o João Lucas, atletas, jornalistas. Copamos o desafio aí do Hospital São Francisco. Quase morrendo. Cada participante chegou com um objetivo. Alguns queriam se divertir. Outros, se desafiar. E outros ainda, colaborar. Eu sempre falo que ele é o meu personal, né? Porque eu digo que eu não estou com vontade e ele fica latindo o dia inteiro e aí eu tenho que sair com ele para correr. Ah, então foi um momento prazeroso para mim, que eu, como PCD, pude aqui mais uma vez provar que eu, além de PCD, eu pude estar correndo e completando a prova. Além de correr, pra você tem algum valor participar dessa corrida em prol do Hospital São Francisco? Claro, claro. Essa foi a maior motivadora. Qualquer que fosse a intenção, a empolgação dessa galera era total. E olha, também teve pódio, viu? Correr e gravar essas imagens não foi fácil pra gente também. Mas a missão de concluir a prova e cobrir o evento foi cumprida. João, foi difícil? Foi um pouco difícil nesse tempo que eu não treino, mas foi bem gostoso, né, Sibeli? Acho que foi uma corrida que a gente pode celebrar a vida, uma causa nobre, né? Reforma do centro cirúrgico do hospital, a gente topou o desafio, veio cobrir. E eu fico muito feliz por estar aqui pra vocês. Pra mim foi desafiante, acordar cedo, taquinha de acarim, mas valeu a pena ver os esforços do pessoal, o pessoal correndo com bebês, com PCDs, os idosos também. Então é isso aí, valeu a pena, vamos aí ajudar o Hospital São Francisco. É isso aí. Rápido ou devagar, com menos ou mais tempo de vida, de um jeito ou de outro. Toda essa diversidade presente na corrida nos mostra que o que vale é contribuir. E cada um do seu jeito. Como é que você se sente agora que acabou? Agora aliviado, agradecido, com a barbuda lá de cima. Bom. Ajudar o Hospital São Francisco, o que isso significa pra você? É, essa tem um ponto mais especial ainda, porque além de fazer o que eu gosto, o que eu amo, poder ajudar uma instituição filantrópica, principalmente o valor que vai ser arrecadado, servir pra reformar o centro cirúrgico do hospital, e a gente poder ter uma participaçãozinha nisso, é fantástico. Uma sensação maravilhosa. Ajudar o Hospital São Francisco, o que vai ser arrecadado, 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 que vai ser arrecadado,